Música Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Adeus ano velho, feliz ano novo Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para o sorteio, sorte no amor, tenho uma esperança perdida Para os cansados, tenho uma briga, paz e sossego na vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Eduardo Costa Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para o sorteio, sorte no amor, tenho uma esperança perdida Para os cansados, tenho uma briga, paz e sossego na vida Eduardo Costa Show, Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais da sua vida Quintena Música 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 Legenda Adriana Zanotto